Iniciar a operação Pega Turista. Eu gostei do título. Vai pegar muito bem. O senhor é realmente um gênio, senhor. Vocês são um bando de puxa-sacos. Sem dúvida, senhor. Afirmativo. É. A seus postos. Fazem um. Vai. Ah, não! O que eu fiz? Morde a isca. O que aconteceu? Será que ele está morto? Ele está morto? Fazer dois. Vai! Eu vou lhe dar o beijo da vida. Oh! Chico! Chico! Pisa! Fúzica! Oh! Oh! Para! Volta aqui e para esse carro agora! Que música mais barulhenta é essa? Ela está morta? Não. Seus pivetes! Oh, meu pai! A senhora está bem? Olha aqui, dona. Eu encontrei a sua bolsa. Minha bolsa. Você é um bom garoto. Nona não sobrevive sem ela. Nossa! A senhora é uma parada dura. Ah, é. Rapadura é doce, mas não é mole. Ok. Nada de pânico. O melhor que podemos fazer é ficar juntos. Vamos esperar por outro jipe. Isso vai levar algumas horas e está escurecendo, mas... Aonde a senhora vai? Não vou ficar aqui para ser atacada por mais animais. Só falha demais para morrer. Eu não sei vocês, mas eu vou com ela. Rodona! Espera aí! Por favor! Nós precisamos ficar... juntos. Então tá bom. Vamos por ali. Vocês querem uma jujuba? Apenas dois passageiros desaparecidos, Capitão. Esse é um número aceitável. Belo pouso, rapazes. Quem disse que pinguim não voa? Caramba, não vou fechar os olhos. Quarteto feliz! Vocês estão comemorando o quê? Olha só o avião. Damos um jeito. Damos um jeito? Dão um jeito como? Cuspe, suor e um bocado de fita gomada. Devemos estar em pleno funcionamento em... 10 a 9 meses. Dezenove meses? Não, 10 a 9 meses. Kowalski, vamos usar esse contratempo a nosso favor. De onde você tirou esse número, hein? Quero que você reconfigure o projeto. Beleza. Comece a reconfigurar. E como chegou essa estimativa? Ei, bonitão! Por que vocês e seus amigos não vão cavar uma fossa ou procurar água? Pera um instante. Desde quando você é o rei do desastre aéreo? Como é que é? Tá. Fica você no comando. Conserta você o avião. E quem te deu a autoridade de me pôr no comando? Então tá. Eu continuo no comando. É isso mesmo. Continue você no comando. E vocês, seus amiguinhos hippies, deixem a gente trabalhar. Falou, tá falado. Porque é exatamente isso que eu quero. Positivo. Pois é. Mas quer saber? Essa conversa não acabou. Mamíferos superiores, vocês ficam com a gente. Podemos utilizar seu córtex frontal e polegar opositor. Eu? Devia lavar essa sua mão suja com sabão. Capitão, temos todas as peças necessárias. Mas estamos um pouco atrasados. Seja mais preciso. Ah... Dezenove anos. Dezenove anos? Não. Dez a nove anos. Recruta! Onde estão nossos polegares? Não os vejo desde ontem, senhor. Droga de darme. Ninguém abandona o posto no meu turno. Recruta! Você vem comigo. Rico, você vem comigo. Vamos localizá-los e levá-los à corte marcial. Isso não será necessário. Recrutamos mais alguns polegares para o senhor capitão. Os macacos me mordam. Ih, nem pensar. Chega de macaquices. Vamos ao trabalho. Vamos dividir em três grupos. Grupo Alpha cuida da fabricação de lâminas de metal. Grupo Charles Bronson cuida da montagem. Grupo Chicken Orange cuida do lanche. Alguma pergunta? Ótimo. Agora, ao trabalho. Você merecia um beijo, homem macaco. Então tá. Mas você é feio que dói. Você não precisa ser feio. Temos construção em uma sala de bandagem. E à hora e a direção하죠.